salve salve galera do youtube hoje estou aqui jogando o jogo de corrida né de estocar o jogo estocar extreme 2013 né eu vou dar algumas voltas aqui eu estou na volta aliás na corrida de classificação e vou é participar de uma corrida aí no single player mesmo só para mostrar para vocês tá em breve aí nós estaremos fazendo um campeonato acredito que até nesse final de semana mesmo nós vamos iniciar aí no estocar v8 tá é vou passar para a tela de dentro aqui do carro eu vou arrancar aqui que eu estava eu dei algumas voltas aqui no circuito é vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver ali ali para dentro aqui tem várias visões aqui do carro no caso aqui eu estou jogando a versão ela é a 1.52 do estocar beleza vou aqui passar na segunda marcha na saída aqui do box né você tem a opção de sair com limitador de velocidade ou não no caso aqui eu vou dar uma esticada né para agilizar a agilizar o vídeo lembrando que somente na classificação opa eita oxi já bati ver se pode uma coisa dessa pois é velho falando esqueça aqui do controle do carro então é quando você está na classificação você pode liberar o limitador né de andar sair do box aí sem o limitador de velocidade e aí vou acelerar devagar não pode ser muito não se não carro roda então vou ali para a pista eu vou devagar vou mostrar o carro de fora aí então bom depois que você faz a classificação na corrida em si quando você entrar no box você não pode entrar sem o limitador de velocidade que você é penalizado beleza vou passar a marcha aqui vou dar uma uma esticada é uma bandeira azul provavelmente essa bandeira azul é porque eu estou eita 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 opa foda né velho isso aqui esse jogo tem que prestar bastante atenção no caso aí eu tô falando igual um pobre na chuva e é foda no caso aquela bandeira azul ali provavelmente é porque eu estava em baixa velocidade aqui no circuito agora vou dar uma esticada aqui na reta e lá no final da reta vou reduzir nem dá uma pisada no freio ó pisei eita passei direto é foda velho fodástico vamos lá já tem um bom tempo que eu não estou assim jogando muito esse esse jogo né nós jogamos mais no final do ano aliás no quase no final dos últimos três meses do ano aí nós jogamos bastante esse jogo a gente jogou tanto que acabou enjoando né vamos lá já vou freando aqui reduzindo a marcha eita reduzir demais reduzir para segunda tem que ter cuidado aí quando você reduzir a marcha se você reduzir muito aí o que pode acontecer o carro vai rodar na pista mesmo vou fazer a curva aqui aqui teria de ser de segunda marcha vou fazer de primeira a esticada aí realmente vão acontecer alguns acidentes aí que eu desacostumei de jogar esse jogo tá vendo agora foi melhor tá vendo reduzir a marcha aí passei de boa terceira marcha aqui não pisando fundo saiu da curva agora sim então eu estou jogando aqui com o volante G27 eu estou usando as borboletas aqui para reduzir e subir as marchas eu não aconselho pessoal aí que joga inicialmente aí utilizando o câmbio H shifter porque a troca de marcha é mais demorada e se você estiver participando de um campeonato de uma corrida mesmo aí no computador você vai ficar para trás reduzir aqui ó então pessoal que joga aí o Stock Carrextreme até mesmo o Fórmula Truc 2013 se eu não me engano a galera que usa aí a troca de marcha no H shifter se você fizer uma corrida com hora real velho você vai finalizar essa corrida aí pingando suor que dá muito é muito esforço físico tá parece que não mas é então tem um outro botão aqui só que esse não vai funcionar agora na classificação né na qualificação aí pelo seguinte motivo ele só funciona na corrida e esse botão você utiliza ele você pode utilizar se eu não me engano até sete vezes na corrida esse botão é o push to pass é tipo um turbo aí que você dá no carro você quiser tá ali quase ganhando precisando ultrapassar alguém sei lá pegar uma eita agora foi pois é na explicação acabei de novo freando na hora errada se você não frear sempre na hora certa você passa direto mesmo então voltando aqui o push to pass esse turbo é o turbo né você tem que saber o momento correto de você apertar o botão turbo aí porque você do nada você aperta o turbo tá achando que vai ganhar a posição ali e o cara lá vai aperta o turbo também depois o que você fica para trás do mesmo jeito opa eita eita vou passar por fora aqui porque agora foi foda agora foi foda então galera esse jogo aqui é original né que eu tenho aí comprado lá no no site da razer né comprei direto lá não comprei no steam e joga no modo multiplayer também o jogo alternativo você pode jogar no modo multiplayer procura por aí que você deve encontrar então opa agora eu fiz a deu aquela freada mas deu certinho aqui opa tem um cara aqui na minha traseira colado porque eu estou eita apresentando o jogo infelizmente eu estou andando muito devagar outra coisa interessante aqui no jogo se você tiver colado aí na traseira do seu oponente ele vai pegar o vácuo dependendo da posição que você estiver aliás da distância do carro você vai ser impulsionado vai dar tipo um turbo para você também eita opa passei a marcha aqui até demais então se o cara tiver uma certa velocidade e você entrar no vácuo você vai correr igual a ele ou às vezes até mais entendeu com a possibilidade de você ultrapassar o oponente aí eita eita olha lá o cara me ultrapassou freio errado de novo então eu vou entrar ali para os box e já iniciar a corrida beleza então vou ligar o limitador de velocidade aqui você não pode entrar rápido nos box e também não devagar né que pode causar um acidente aqui aqui tem essas curvas aqui justamente para você reduzir a marcha para não entrar muito rápido aqui beleza toda pista ela tem o limite de velocidade para entrada nos box beleza então vamos lá vamos dirigir aqui aí eu tenho que parar em cima certinho ali naquele marcado aquele quadrado vermelho ali vou parar o carro aqui ele está abastecendo vou pegar vou apertar a tecla ESC aqui eu vou voltar aqui que eu estava configurando é deixa eu voltar aqui treino 1 na garage 1 na garage 2 aqui eu posso fazer o setup do meu carro aqui já tem um bom tempo que eu não mexo nessa parte do jogo também quando você tiver na qualificação você pode colocar o mínimo aí aliás a quantidade de combustível aí para 5 7 10 voltas e depois na corrida você coloca a quantidade correta então eu vou voltar aqui eu vou vir aqui para o fim para a próxima sessão próxima sessão aqui aqui se não me engano já é a corrida não não é corrida é uma classificação ainda eu vou para a próxima sessão mesmo se não me engano agora é a corrida aqui a volta é lançada entendeu vamos aqui dentro do eita já bati na traseira ali vou colocar na visão de fora vamos lá na corrida aqui ver se eu pego o vácuo se não detonou muito aqui meu carro olha olha ele olha ela olha ela vou falar igual lá no big brother olha ela acelerando aqui vou apertar aqui eita nossa estou em décima posição nossa acelerei demais poxa vida vou apertar aqui eita vou colocar na primeira posição na primeira marcha aqui não vou falar muito agora pessoal que eu vou já pisar fundo aqui para evitar de eu errar passar do ponto ali beleza vamos lá vamos a corrida primeiro posto de pés aí ó vai dar um turbo no carro aqui ó o pessoal já se pegou aqui o pedaço do carro aí alguém bateu aqui na curva eita 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 freio errado freio errado já tem muito tempo eu peguei um pouco da mãe aqui da pista vendo eita quase eu bati ali eita eita deu até uma bandeira azul ali estou ficando bem para trás mesmo ó 45 minutos de corrida brincadeira eita 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 fora de novo vou para dentro aqui da visão do do carro aqui ó aqui ó aqui a gente passa devagar mesmo mas com o tempo que você estiver jogando você vai pegando a manha aqui viu eu vou até lá aí ó o Amém. Ó, o pessoal já tá quase me pegando ali, eu já sou um retardatário, velho. Eita, nossa, fui catar coquinho lá do meio do mato, bandeira amarela, eita. Tá, o retardatário aqui tá ruim demais de roda. Tchau. 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 Eita, que isso, jovem? Que rebeldia é essa? Olha ela, olha ela, ficou na casa. Eita, olha ele, olha ele, passou na minha frente, viado. Hum, bati, velho, brincadeira, hein? Nossa, velho, bati ali, velho. Na próxima eu vou entrar pro box e terminar aí a gameplay. E a próxima gameplay aí do jogo Stockar Extreme vai ser com convidados aí do canal e a galera aqui da Log, né, que participa aí do Discord e nós vamos fazer um mini campeonato aí. Beleza? Vamos ver se eu... Eita, 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 opa, opa, opa. Opa, passei do lugar do box. Eita, de novo, de novo seu rodadura. Então, vamos lá. Vou parar aqui no box. Vou entrar aqui e finalizar aí. Não vou fazer a corrida toda. Vou finalizar. Valeu. Muito obrigado aí por ter assistido aí o vídeo aí do jogo Stockar Extreme 2013. Vamos ver se a gente sorteia aí os jogos originais aí no caso desse jogo com a galera que participa aqui na Log. Beleza. Vou parando por aqui. Muito obrigado mesmo. E até o próximo... Aliás, até a próxima Gameplay. Valeu aí. Muito obrigado mesmo. Vou estacionar aqui. Falou. E até a próxima aí.